Obrigada por tudo, gente. Vocês foram divisor de águas, doutora Luciana, doutora Joana, a Thalita, doutora Patrícia, foi uma graça comigo, muito obrigada à moça da nutrição, da comida, obrigada a todo mundo que fez um pouquinho por mim. Eu só tenho a agradecer, só Deus para compensar vocês tudo, muito obrigada, viu, gente? Meu nome é Mayra, eu venci o Covid, e eu vou falar com vocês, essa doença não é brincadeira, eu achava que ela nem existia, eu levei muito na esportiva, no Oba-Oba, e eu senti na pele, fiquei 20 dias no CTI, entre a vida e a morte, e sem ver meu filho, então a dor que eu senti de não poder ver mesmo a sua família é impagável. Então aquele que puder se cuidar, gente, cuida mesmo. Álcool em gel, máscara, fique em casa se puder, não sai não porque não é brincadeira, gente. Quando você, quando fala, você vai ser turbada, gente, é uma sensação terrível, parece que você, pronto, agora eu vou morrer, então não queira chegar no ponto que eu cheguei não, gente, porque não é brincadeira, e se cuidem mesmo.